Oi gente, tudo bom? Hoje eu resolvi compartilhar com vocês alguns livros meus recentes que eu comprei, como quem já me acompanha há um certo tempo sabe que eu tenho um certo visto aí pra livros eu postei no Instagram, se você ainda não me segue, me segue lá pra receber todas as atualizações, fatinhas lindas que eu tiro e eu postei lá os meus últimos vídeos e a Jaque Pink do Pink TV ela falou gente, eu adorei mesmo fala sobre esses livros, não sei o que no canal, e eu resolvi falar um pouquinho pra vocês, por enquanto é só falar um pouco, mostrar um pouco do livro, mas eu não tenho como me aprofundar porque eu ainda estou lendo mas eu gostaria de compartilhar com vocês quais são esses livros novos que eu adquiri o que eu estou achando e tudo mais, vamos lá esse livro aqui gente, é da Louise Ray se chama A Vida Ama Você e ele é muito, muito, muito fofo, muito lindo eu estou lendo também, estou aqui na metadezinha e ele traz exercícios para que você perceba o quanto a vida ama você tem exercícios desde que você faz em frente ao espelho para você se autoconhecer e você se aceitar você se amar mais para trabalhar mesmo psicológico das pessoas e são sete passos para curar a sua vida então assim, ela escreveu em companhia deste daqui Robert Holden não sei se assim, não sei o sobrenome dele e eles fizeram, nesse caso, esse livro e aí vai trazendo trechos assim, descrevendo momentos em que eles vão se encontrando para a criação desse livro e os exercícios em si ele vai propondo, né para que a gente faça eu confesso que ainda não fiz nenhum desses exercícios porque geralmente eu vou fazer eu vou lendo enquanto eu vou para o trabalho e tudo mais e aí eu acabei rolando não fiz os exercícios tanto é que eu comprei um caderno onde para eu absorver mais o conteúdo dos livros em si porque muitas vezes eu leio e eu esqueço muita coisa do que eu leio gente se você é desse jeito escreva aí embaixo para eu não me sentir a única, né mas não sei se é enfim às vezes eu estou prestando muita atenção muita atenção mesmo estou lendo na hora que eu terminei de ler se você me fizer uma pergunta sobre o que eu acabei de ler eu não vou saber dizer sabe isso porque está fresco ainda na cabeça então uma forma em que eu encontrei é que eu comprei um caderno e lá eu vou vou lendo e vou fazendo resumos mapas mentais vou né vou estudando o conteúdo e colocando ali eu acredito que isso vai me ajudar a memorizar inclusive é uma técnica que a gente não uma técnica, né mas algo que eu abordei em um dos exercícios de PNL com os meus colegas e eles sugeriram, né que eu falei que eu tinha essa dificuldade então eles falaram por que você não usa ilustrações porque eu escrevo tudo gente, tudo, tudo minha chefe falou Jéssica, você é a única pessoa da empresa que todas as reuniões está com um papel, uma caneta e vai anotando tudo porque eu, sim eu anoto tudo ela fala um A e eu anoto lá para não esquecer entende? então assim eu já perdi porque eu estou falando isso mas tudo bem esse livro aqui ele é muito bom ele traz sete exercícios que você vai fazer você vai colocar em prática ah, lembrei porque eu estava falando daquilo e aí eu acredito que eu vou reiniciar porque eu quero realmente colocar em prática todos os exercícios se não fica uma coisa meio, né sem nexo e é isso eu vou lendo eu vou fazendo os exercícios e quando eu terminar eu vou trazer para vocês assim como os outros livros aí que eu acabei não terminando que eu estou está pendente ou enfim vamos lá vamos para o próximo os últimos dois livros gente que eu comentei que eu postei no Instagram foram esses dois aqui que é Um Novo Mundo O Despertar de Uma Nova Consciência e esse daqui que é A Atitude Mental Positiva esse daqui é de um autor que eu queria muito ter livros dele que é o Napoleon Hill uma pessoa extremamente inspiradora e eu queria há muito tempo ter livros dele de adquirir conteúdo porque eu já pesquisei sobre ele conheço um pouco da história de como ele trabalha a questão do mindset das pessoas de todo o projeto que ele desenvolveu e tudo mais e eu achei muito legal quando eu vi esse livro lá na Saraiva inclusive estava R$29,90 que nem tirei o preço e eu acabei comprando ele eu ainda não comecei a ler ainda está guardadinho eu estou lendo esse daqui paralelamente ao A Vida Ama Você esse daqui ele é do mesmo autor do Poder do Agora eu já falo sobre ele vamos terminar esse daqui esse daqui eu vou ler para vocês rapidinho a sinopse como eu ainda não li o livro eu não vou conseguir passar mais detalhes sobre o conteúdo mas ele fala assim tudo que a mente humana pode conceber e acreditar ela pode conquistar ele fala muito sobre o segredo mas ele não aborda como o segredo como lei da atração ele tem um nome salinho do triunfo enfim um clássico de Napoleão Hill que tem mudado milhões de vidas somente um talismã secreto de um lado é dominado pelas letras AMP atitude mental positiva e por outro pelas letras AMN atitude mental negativa uma atitude positiva irá naturalmente atrair sucesso e prosperidade a atitude negativa vai roubá-lo de tudo que torna a vida digna de ser vivida seu sucesso saúde felicidade riqueza dependem de qual lado você irá usar quando o pioneiro motivacional Napoleão Hill e o milionário W. Clement Stone se uniram para formar uma das parcerias mais notáveis de todos os tempos o resultado foi atitude mental positiva o fenômeno editorial que sugeriu ao mundo que com a atitude certa qualquer um pode realizar seu sonho então gente eu estou doida já para começar a ler esse livro mas eu tenho o hábito de eu estou começando a ler mas eu estou já de olho no outro livro e aí eu acabo largando um para ler o outro então assim eu defini que eu não vou ler esse daqui enquanto eu não terminar os outros dois que eu estou lendo agora que a vida ama você e esse daqui que é um novo mundo o despertar de uma nova consciência como eu comentei ele é do autor de O Poder do Agora meu namorado já deu a Jaque também do Pink TV a Jaque dos Seis que eu comentei no início que falou no Instagram eles leram esse livro e até onde eu sei esse livro é excelente eu já vi o documentário também e eu achei muito legal ele fala assim até onde eu estou aqui estou ainda meio que no início está aqui e pelo que eu percebi assim pelas folhas que eu li pode ser que mude completamente o decorrer do livro o embasamento mas pelo que eu percebi esse autor que eu não vou tentar pronunciar o nome mais uma vez que vem embaixo ele aborda muito o ego das pessoas ele fala que o ego na verdade ele transforma por exemplo através do ego a gente acredita que o meu como que eu posso explicar tudo que é meu faz parte de mim meu livro certo minha caneca minha caneca por que que eu uso o meu porque é como se fizesse parte de mim isso por que que eu jéssica no caso pelo ego e tal não eu jéssica física é essência é que meio complicado de explicar assim como que eu vou explicar o meu faz parte do as coisas que eu tenho é como se elas fizessem parte de quem eu sou do eu meu é como se fizesse parte de mim certo então por exemplo eu comprei esse livro e eu digo que esse livro é meu certo por que que eu jéssica vou me sentir mal se eu me desafazer desse livro se eu perder esse livro de alguma forma porque o meu ego né o meu ego aquela vozinha que fica na nossa cabeça ele acredita que isso daqui faz parte de quem eu sou ou seja se eu perder isso daqui eu vou me sentir menor eu vou meio que me inferiorizar é mais ou menos isso e eu posso também estar explicando tudo errado né mas isso foi a minha compreensão dentro do do contexto e aí ele tenta né de acordo com o texto ele tenta mostrar que na verdade nós não somos a forma porque a nós estamos o tempo todo muito ligados a formas formas de pensamento forma física nós não somos o nosso corpo nós somos algo que vai além nós somos a essência que está dentro desse corpo entende eu vou ler gente eu vou ler essa parte aqui de trás e aí fica mais fácil de explicar pra vocês e depois que eu terminar de ler o livro como eu comentei antes eu estou fazendo as anotaçõezinhas né eu faço o conteúdo bonitinho pra ficar mais fácil é que é um contexto meio complexo de ser explicado e essa é a minha interpretação na verdade não é a Jéssica não é essa que vocês estão vendo não é o meu corpo físico não é se eu sou magra se eu sou gorda se eu sou baixa se eu sou alta não é não é isso entende a Jéssica não é essa blusa eu não tenho essa blusa eu não tenho coisas a Jéssica é a essência pelo menos foi o que pelo menos essas primeiras páginas eu consegui compreender né consegui tirar eu também se eu estiver falando é groselha pode falar aí embaixo ó Jéssica interpretei diferente olha você viajou um pouco mas pelo menos no início foi isso que passou pra mim né eu vou passar pra vocês aí embaixo também né enfim vamos lá seleção do clube do livro da Oprah tá eu vou ler aqui embaixo o principal propósito desse livro não acrescentar novas informações e crenças à sua mente nem tentar convencê-lo de alguma coisa e sim produzir uma modificação da sua consciência ou seja o despertar se você não sabe o que significa despertar continue lendo aí tem outra parte aqui do texto mais do que em qualquer outra época de sua história a humanidade tem hoje a chance de criar um novo mundo mais evoluído espiritualmente mais pleno de amor e sanidade para Eckhart Tolle Eckhart Tolle estamos vivendo um momento único e maravilhoso do despertar de uma nova consciência ele nos mostra que o salto para essa nova realidade depende de uma mudança interna radical em cada um de nós precisamos nos livrar do controle do ego pois essa fonte de todo sofrimento humano sob seu domínio somos incapazes de ver a dor que infligimos a nós mesmos e aos outros quando despertamos o pensamento perde a ascendência sobre nós e se torna o servo da consciência que é a ligação com a inteligência universal a fonte da vida da qual todos nós procedemos enquanto desvenda a natureza dessa mudança de consciência Tolle nos ensina a vencer as artimanhas que o ego utiliza para nos isolar uns dos outros de forma inspiradora ele nos ajuda a descobrir o nosso verdadeiro eu a essência humana que nos permitirá construir um novo mundo e viver em harmonia com tudo que existe então assim é um livro muito profundo que você pode viajar assim lendo e está com a mente aberta para entender o que ele quer passar é o que eu disse ele é bem profundo depois eu vou fazer vídeos mais completos falando sobre cada um deles com roteirinho tudo bonitinho por enquanto eu quis só mesmo compartilhar com vocês quais são os meus livros livros novos se você já leu um desses livros deixa aí nos comentários para saber o que você achou gente gratidão enorme por assistir até aqui se você não for inscrito já se inscreve aí ativa o sininho para receber as notificações por e-mail tá sempre assim que receber esse aí um vídeo novo no canal você vai receber no seu e-mail deixa aí seu gostei para saber que você gostou desse vídeo me dá um apoio esse gostei é muito gente vocês não entendem como ele é muito importante para a gente né porque ele ajuda a divulgar além de fazer com que eu saiba que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo se eu tiver me embananado demais na explicação desse especialmente do livro O Novo Mundo é perdão gente de verdade deixa aí nos comentários que eu vou fazer outro vídeo mais explicadinho mais bonitinho com né mais embasamento porque eu ainda tenho que ler mais para criar uma né para explicar melhor para vocês eu espero de coração que vocês pelo menos tenham entendido assim captado a ideia e aí também foi a minha interpretação desse texto como eu disse ele é bem profundo é isso gente gratidão enorme por você ter assistido até aqui um super hiper ultra mega beijo tchau tchau